Hoje eu vou te ajudar a arrumar uns potes de plástico Olá pessoas, bem-vindos ao Organiza Daphne Hoje eu vou ajudar você a arrumar aqueles seus potes de plástico Que eu chamo aqui em casa de tapauero Eu sei que é marca, não está me patrocinando Mas vocês vão me entender, né? Então as dicas são super simples Aqui em casa eu guardo eles dentro de uma gaveta Que é alta e ela sai inteira Então é muito bom Mas você usa prateleira, armário Várias dicas podem ser aplicadas em qualquer lugar Tanto em gavetas quanto armários, tá bom? A primeira dica é que você vai ter que fazer uma limpa nos seus potes de plástico Ou seja, vai olhar todos aqueles que não estão quebrados, que não estão manchados Que você não perdeu a tampa Porque não adianta nada você guardar pote de plástico que não tem tampa Para de guardar por dó aqueles plásticos que não servem mais A segunda dica é não guarde eles fechados Fechados eles ocupam um espaço imenso e não vale a pena A não ser que você tenha espaço sobrando O que não é o meu caso Então sempre tire as tampas e guardem eles destampados Algumas pessoas podem dizer que é toque Mas separa eles por formatos Porque fica mais fácil de guardar Os mais redondos para um lado Os quadrados para o outro Os retangulares para o outro Se você usa armário para guardar os potes Você pode fazer prateleiras Para criar altura E assim você consegue separar melhor esses potes Já existem no mercado algumas prateleiras Que fazem essa altura E elas são móveis Podem ser de alumínio ou de plástico Vale super a pena se você tiver espaço e quiser usar Essa é a parte que eu mais gosto Coloca um dentro do outro Por isso que a gente fala para separar pelos tamanhos e formatos Porque assim você pode colocar um em cima do outro E aí eles ocupam menos espaço Você pode organizar as tampas dentro de um cesto Ou num próprio escorredor Aquele escorredor de pia que a gente usa Aqui em casa a gente comprou um escorredor pequenininho E a gente coloca as tampas em pé Assim elas não ficam batendo e dançando na gaveta Na hora de organizar as tampas Coloca da maior para a menor Assim fica mais fácil de visualizar Porque se você coloca misturado Às vezes a tampa menor fica escondida atrás de uma maior Ou de duas maiores no caso Então coloca a maior e vai descendo até chegar na menorzinha São tão fofinhos aqueles potinhos de plástico pequenininhos Se você não tem espaço para colocar um escorredor pequenininho Ou uma cestinha para guardar as tampas Você pode colocar elas embaixo do pote Então você organiza um em cima do outro E embaixo de tudo você coloca as tampas e põe o pote em cima Fica tudo certinho, organizadinho E na hora que você vai precisar Você só levanta a pilha, tira o pote, pega uma tampa e tá resolvido Se você assim como eu usa a gaveta para guardar seus potes Você pode criar divisórias Igual eu já ensinei a fazer nesse vídeo aqui Que eu ensinei para guardar meias Você pode fazer divisórias para que eles não fiquem sambando E caindo dentro da gaveta Aqui em casa a gente não precisa disso Porque tem bastante pote Então um escora no outro Escorar é uma palavra muito... Chique Uau! Eu só quis dizer que um encosta no outro Assim eles não ficam sambando dentro da gaveta E aí, você gostou dessas dicas? Como é que você organiza esses potes de plástico aí na sua casa? Continua assistindo Organiza Daphne clicando aqui Se inscreve no canal, deixe seu comentário e é um beijo Até o próximo vídeo!